Esse ladrão tá doando uns três bichinhos aí, ó. É duas semizinhas, três de zozinha é fêmea. E um branquinho desse é fêmea. E esse é macho. O rapaz tá doando aí, mas o pessoal não quer levar. Eu tô doando. É, eu tô vendo aí, seu coração bom. É isso. Peração, vai de ar. Peração, vai de ar. Esse ladrão trouxe aqui na feira da Parangaba pra doar, os três bichinhos. Tem gente que vai abandonar, né? O senhor tá fazendo um gesto bom, tá trazendo pra doar, né? O senhor tá vendendo, medece com bequim, eu não vou vender, né? Tá me ajudando e tá ajudando os cachorros, né? Com certeza, o senhor tá fazendo uma boa ação. Olha, o cachorrinho tá doando. Deixa eu ver esse cachorrinho agora. É, esse aí vai ser do lado creme, aquele cabelinho branquinho, deixa eu arrancar ele. Esse pretinho aí, ó. Tá aqui embaixo, pretinho. Vai estar doando, quem quiser, esse cachorrinho. Esse pretinho, tem dois pretinhos. Eu tenho o cachorrinho. Pode ir mais. Esse furo é muito alto, é muito melhor.